Ele diz assim, não tenham medo, sou eu, Jesus. E naquele momento, Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus dá essa palavra para Pedro. Pedro acarra essa palavra de fé, liberada por Jesus. Nós sempre vamos ter, em momentos de medo, de insegurança, em momentos de dificuldade, de conflitos, de afronta, nós vamos sempre ter uma palavra de Deus para nós. Deus sempre vai nos enviar uma palavra de fé. Uma palavra para que nós possamos passar pelo momento do medo, do pânico, do terror, no momento que estamos sendo assolados por alguma tempestade na nossa vida, no momento que nós estamos sendo assolados por um mar revolto, o Senhor sempre vai vir em nossa direção. E sempre que Ele vier em nossa direção, Ele vai vir com uma palavra. Hoje, nesta noite, você que está aqui, você que está ao alcance da minha voz, eu estou ouvindo aqui com uma palavra de Deus na sua direção, dizendo, não tenha medo, porque você pode andar sobre as águas. Você pode passar, andar sobre as águas. Eu poderia traduzir aqui nesta noite, dizendo que é passar sobre o problema que te afronta, que te aflige, que de alguma maneira vem sobre a sua vida. Lembre-se que no momento difícil que você ou qualquer um de nós estiver vivendo, Jesus sempre vai vir ao nosso encontro com uma palavra. E hoje eu venho com uma palavra que nesta noite, se você crer nessa palavra e acreditar, você vai superar o seu medo, superar a sua crise, superar a dificuldade que você está vivendo. Então, Jesus diz assim, vem, Pedro! E a palavra dele diz que Pedro, ele usou a fé na palavra que o Senhor liberou. Nós temos a palavra de Deus que é a vida. E, aliás, nós vamos sempre encontrar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, que vai nos fazer romper com os obstáculos, romper com as barreiras, romper com aquilo que tenta nos parar, nos puxar para baixo. E Pedro toma aquela palavra, e a Bíblia diz que ele, cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de coragem, sob a palavra liberada por Jesus. Jesus hoje está liberando uma palavra para você, dizendo que você pode superar esse momento, você pode andar sobre as águas, você pode romper essa tempestade que assola a sua casa, a sua vida, o seu momento, você pode andar sobre as águas, andar sobre as águas é andar pela fé, andar sobre as águas é crer no sobrenatural, é crer que é o Senhor que está liberando uma voz de comando sobre essa situação. E estou dizendo assim para você, se você tiver fé, se você crer, você vai andar sobre as águas. esse problema, essa dificuldade, essa tempestade, esse momento, não vai, de alguma maneira, te atingir. Lance fora todo medo. Quando Pedro ouve a palavra do Senhor, que diz, vem, vem comigo, vem até a mim, Pedro, usa a fé na palavra que ele ouviu. Deus sempre tem uma palavra para você. Se você ouvir essa palavra e crer e andar sobre essa palavra, você vai viver o sobrenatural. Andar sobre as águas naquele dia foi viver o sobrenatural de Deus. Você quer viver o sobrenatural nesses dias na sua vida, no momento que você está passando, então fica com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te levar a viver um momento sobrenatural. Jesus diz para ele, e Pedro desce cheio de ânimo, cheio de exposição, cheio de garra, cheio de energia, e ele anda sobre as águas, olhando para Jesus. Os olhos de Pedro, eu creio que estavam olhando para o Senhor. Todas as vezes que os nossos olhos estiverem olhando para o Senhor, nós teremos a condição de viver o sobrenatural. Mas a Bíblia vai nos dizer que Pedro começou a reparar o vento, começou a reparar a tempestade, ele começou a notar o momento que estava à sua volta, ele começou a notar o que estava à sua volta, e naquele momento ele tira os olhos do Senhor. E naquele momento ele perde o sol da voz do Senhor, dizendo para ele, venha Pedro, porque sobre a minha palavra, você pode viver o sobrenatural. Então, Pedro, Deus reparou o que estava à sua volta, e a palavra que eu tenho nessa noite para você é, não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos da palavra do Senhor, não perca esse sol que emana da sua palavra para a sua vida, dizendo, você pode, você consegue, você pode, você consegue andar sobre as águas, você pode, você consegue viver o sobrenatural na sua vida. E Pedro andou sobre as águas, mas a palavra que eu disse, quando ele olha para a força do vento e da tempestade, ele começa a afundar. Olha aí, meus irmãos, Pedro poderia continuar vivendo, andar sobre as águas e viver o sobrenatural. Pedro poderia continuar vivendo o sobrenatural, mas ele reparou o que estava à sua volta. Não deixe ir aquilo que está à sua volta, tentando provocar medo, espanto, roubar a tua fé, roubar o som da palavra de Deus, roubar a promessa de Deus na tua vida. Não deixe que nada venha tirar a sua atenção do foco que a palavra, porque quando você estiver andando sobre o poder desta palavra, você vai viver o sobrenatural. Pedro deixou de viver o sobrenatural, porque olhou à sua volta. Quando nós olhamos à volta o que nós estamos vivendo, quando nós começamos a enxergar pelas nossas vistas, aquilo que nós estamos vendo, e não pela nossa fé, nós afundamos. Nós deixamos de viver o sobrenatural da nossa vida. Então, o que eu quero nessa noite sobre esta palavra é deixar para você, não tire o foco da palavra de Deus. Existe sempre um som, ou um versículo, ou uma passagem, vida da Bíblia em sua direção, dizendo, não temas, não tenha medo, eu sou contigo, o Senhor Jesus, e eu quero te guiar, eu quero te levar a uma vida do sobrenatural. Pedro afundou. Uma outra história, eu lembro que está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 9, ainda nesse mesmo livro, lembro-se, o 14 do capítulo 9, a Bíblia vai narrar um certo pai, desesperado, a Bíblia diz com o nome Jairo, ele chega aos pés de Jesus, e diz, Senhor, a minha filha está coribunda, a morte, a entregue a uma eternidade mortal. e ele fala para Jesus, e Jesus pôs com ele até a sua casa, e Jesus enfrenta uma jornada até a sua casa. E no meio do caminho, a Bíblia diz que a multidão, começou a apertar Jesus, e apertar, e já estava ali, Jesus caminhava em direção a casa de Jairo, para realizar o milagre. Nesta noite, o Senhor, ele caminha na direção da sua vida, na direção da sua casa, querendo realizar o milagre que você precisa. Não importa a quantidade, a gravidade, o problema que você está enfrentando, não importa para o Senhor, porque ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então, Jesus caminhava em direção a casa de Jairo, para efetuar o milagre. Jesus hoje está indo na direção da sua casa, da sua vida, da sua necessidade, para realizar o milagre. E Jairo, antecipadamente andava ao lado do Senhor, e a multidão apertando Jairo ali, e de repente Jesus diz assim, alguém me tocou, porque de mim saiu de repente. E nesse momento, os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Senhor, todo mundo te aperta, existe uma grande multidão, que conversa é essa, Senhor? Por que? Estão todos nos apertando, nesse momento, mas Jesus disse, não, nesse momento, alguém me tocou de maneira diferente. E ao toque desta pessoa, saiu a virtude. Então, meu irmão, quando nós tocamos pela fé, em Jesus, a virtude do Espírito Santo de Deus, a virtude de Deus, ela flui sobre nossas vidas. toque nesta noite, sobre o poder desta palavra em Jesus, e receba cura, receba a solução, receba o milagre, receba as portas abertas que você precisa, nas áreas da sua vida, porque Deus tem um milagre para você. Eu creio que tudo isso, era um teste para Jairo, para que ele continuasse caminhando, focado na palavra do Senhor, focado na mesma fé que leva ele até Jesus. A mesma fé que levou Pedro a sair daquela embarcação, aonde, aparentemente, era o lugar mais seguro, naquele momento, porque a Bíblia diz que um forte vento assolava aquele barco. Uma tempestade muito forte assolava aquele barco. Então, o lugar mais seguro era dentro do barco, mas, sobre a palavra de Deus, Pedro sai do barco e anda sobre as águas. É sobre o poder da palavra de Deus que você, hoje, aparentemente, se desloca de um lugar seguro para estar dentro da vontade e dos planos de Deus para a sua vida. Então, naquele momento, eu creio que foi um teste para Jairo. ao ver a cura milagrosa daquela mulher que sofria com uma enfermidade, uma hemorragia, 12 anos. E aquele milagre ocorreu e Jesus continua a jornada em direção à casa de Jairo. Mas, a Bíblia vai me dizer, ainda nesse capítulo 9 de Mateus, que, de repente, alguns da casa de Jairo chegam até ele e dizem assim, não incomode mais o mestre, pois a sua filha morreu. Olha mais. Chega alguém da casa de Jairo, da sua confiança, sebe seus e dizem assim, não precisa mais levar Jesus à sua casa, pois a sua filha morreu. Eu creio que, naquele momento, Jairo olha para Jesus e Jesus olha para Jairo. E a Bíblia vai me dizer que Jesus libera uma mesma palavra profética de fé que liberou sobre a vida de Pedro dentro daquela tempestade quando eles estavam com medo. Jesus pega e diz assim, que, para Jairo, creia somente. Ah, eu queria Deus. Porque quem crê na palavra de Deus que está na vida, ele vive do sobrenatural. O Senhor queria que Jairo vivesse o sobrenatural, mesmo o sobrenatural que Pedro estava vivendo, andando sobre as águas. Imagine qualquer um de nós andarmos sobre as águas é algo surreal, é algo sobrenatural. E Pedro estava vivendo um momento surreal na sua vida, porque ele estava andando sobre a palavra de Deus. Eu quero dizer que, nessa noite, sobre a palavra de Deus, você vai viver um momento surreal na sua casa, na sua existência, na sua vida, antes, sob essa palavra. Então, Pedro começou a afundar e... Mas por que? A Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus, ele esqueceu da palavra que o Senhor havia liberado, a mesma palavra que estava fazendo com que ele andasse sobre as águas. A mesma palavra que está sendo liberada agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre áreas que você está precisando, e vai levar você a viver esse sobrenatural. Então, aquilo foi um teste e Pedro começou a afundar. E, nessa história de Jairo, Jairo olha para Jesus e Jesus diz, que somente, você vai ver a glória de Deus. Eu creio que, naquela hora, a fé de Jairo estava sendo testada. E ele lembrou do milagre daquela mulher que sofria há 12 anos. E ele não interrompe a jornada. Ele podia parar por ali e dizer, Senhor, tudo bem, pode ir embora, não tem mais jeito, a minha filha morreu. Mas ele insistiu no milagre. Ele queria continuar vivendo sobrenatural. Ele queria continuar ganhando a esperança. A palavra de Deus, ela nos dá esperança. A palavra de Deus, ela nos faz ânimo. A palavra de Deus, ela nos faz ver além das nossas vistas. Pedro, ele olhou com a sua vista comum. Toda vez que você olhar com a sua vista comum, com os seus olhos naturais, você e eu temos a tendência, como Pedro, a afundar, a parar. No momento que nós tiramos os nossos olhos da palavra de Deus, no momento que nós tiramos os nossos olhos daquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, nós perdemos o foco do Senhor e da sua palavra e nós perdemos uma vida de sobrenatural. Em áreas que nós temos necessidade que Jesus faça o sobrenatural nessas áreas. Então, Jair, ele poderia ter interrompido, ele poderia ter deixado, liberado Jesus, mas ele não deixou, ele não permitiu. Ele disse, eu posso ir mais além e ver o sobrenatural dentro da minha casa, na minha família. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá na casa de Jair, já tinha um alvoroço de gente chorando, já tinha um alvoroço de gente tocando instrumentos e ali cantando uma música de repente fúnebre para um breve sepulcamento da sua filha. E Jair, eu creio que naquela hora podia ter dito diante de toda aquela cena que ele viu, porque as coisas que os nossos olhos veem, irmãos, muitas das vezes nos levam a viver um tempo de incredulidade. E a incredulidade é o inimigo do sobrenatural. A incredulidade é o inimigo do milagre. A incredulidade é o inimigo da bênção. A incredulidade nos puxa para baixo e nos leva a naufragar na fé como Pedro naufragou naquele dia, porque deixou de crer na palavra que Jesus tem liberado para ele. Eu quero liberar uma palavra de Deus nessa noite para você que me ouve, para você que está aqui neste tempo. Eu quero liberar uma palavra e essa palavra é Deus tem um milagre, o algo sobrenatural para realizar na sua vida, em áreas da sua vida que você sabe que está vivendo e que precisa ter essa intervenção, ter esse milagre neste momento. Deus tem um milagre para você, Deus tem um milagre para a sua família, Deus tem um milagre nessa hora para você, mas o que você e eu precisamos para viver um milagre sobrenatural é continuar acreditando na palavra do Senhor e Pedro afunda, mas Jélio ele não desiste, ele insiste, a nossa fé vai nos levar a viver um milagre, a nossa fé vai nos levar a tomar posse daquilo que Deus tem para nós, Deus tem para nós um plano de bênção. No livro de Jeremias capítulo 27, 29, versículo 11 diz que o plano de Deus para nós é plano de vida, é plano de paz, é plano de prosperidade, então a vontade de Deus é que a gente desfrute sempre do milagre, do sobrenatural, mas o que pastor nos impede de desfrutar das maravilhas, dos milagres, do sobrenatural, é nossa incredibilidade, é nós que não cremos naquilo que o Senhor está liberando dentro da sua palavra sobre as nossas vidas, eu preciso agarrar essa palavra e crer que é o Senhor que está liberando, é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade que está liberando uma palavra que pode mudar a minha história, a história da minha vida, a história da minha família, pode mudar o meu momento que eu estou vivendo, Deus está liberando uma palavra que pode mudar a história da sua vida, pode mudar os anos da tua vida daqui para frente, é um tempo novo, é um tempo em que a palavra de Deus ela vai surgir um efeito sobrenatural na tua existência, creia nela e quando eles chegam na casa de Jesus,